Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo do Tifari? Pra você que gosta desse vídeo, né? Se inscreve no canal, deixa seu like pra motivar a gente a gravar ainda mais conteúdo E vamos pra batalha, vamos seguindo aí forte e firme, né? Deixou já pousando aqui Último recado, né? Pra você que quer ter um canal de sucesso ali no YouTube Jogar um game bem legal, ter bastante like, bastante visualização, né? Link na descrição, dá uma olhadinha lá, tu vai gostar bastante E vamos pro seguinte, já vamos pegar as armas aqui, né? Já pegamos uma bag Deixa eu pegar aqui, ó Só faltou a arma, arma, vida Pegamos uma arma, essa arma aqui eu não curto muito Meia fraca de dano Vamos indo Fica ali alguém Não Vamos evoluindo, vamos procurando Tem 42 no mapa, morreu já 8 Então vamos progredindo Opa, lá em cima já tem alguém, ó O cara já pulou O cara deu miserável Pessoal trocando tiro Nossa senhora, já fomos abatidos Vamos seguindo aqui Pessoal, voltamos, né? Já estamos em outra partida Aquela partida ali não deu boa Morremos muito cedo Geralmente a gente consegue chegar um pouco mais à frente, né? Mas vamos seguindo aqui Vamos procurar novas armas Novas aventuras Nós já pegamos vida Vida é uma coisa um pouco rara, né? E vamos que vamos Acho que tá meio fraco de arma Deixa eu voltar aqui Aqui tem uma faca Aqui tem uma arminha legal Opa Já tem gente me atirando Não estou vendo da onde Cadê? Au, pega Se tu não tinha deixado o teu like antes O momento é agora Opa, mais um Recuperar de vida Pau, pega Por pouco, né? A gente tá quase sem vida já Deixa eu ver se eu vou achar uma vida aqui dentro da Dentro dessa arma aqui é legal Ah, não peguei Agora peguei Vamos seguindo Essa arma aqui Ela tem um dano Cara, eu tô muito mal de vida Muito mal Aqui, ó Ó, deu boa Vamos seguindo Vamos evoluindo Posso pular aqui Sem perder a vida Matamos dois 132 132 no mapa Vamos ver se a gente chega mais longe Vamos subindo Tira de tudo quanto é lado E não tô vendo ninguém Tá perigoso Esse é um posto de combustível Também é perigoso ficar aqui Nossa, perdeu tudo ali Tem vida Eu não vou economizar não Já vou usar Eu acho que é o mais certo E vamos seguindo Ó, vida legal Tamo com uma arma legal Acho que a chance de sucesso é grande Ó, pega Não, bastante É duas vidas Não vou usar Ele tirou muito pouquinho, né Mas vamos Vamos seguindo Esse barril é perigoso Ficar em cima É difícil matar alguém na frigideira Ah, vamos correr Tem 17 no mapa É bastante Deixa eu dar aquela olhinha de praxe Ó, gente Ó, cogumelo dá pra pegar, né E ele tá aqui Ó, cogumelo é muito bom, cara Deixou nós com uma boa margem de vida ali O mapa tá se fechando Vou correr pro outro lado Vou correr pro outro lado Ali, ó Ó, pega Caramba Caramba, eu tenho que correr muito aqui Tô bem longe da zona segura A vontade de olhar pra trás A vontade de olhar pra trás é grande Ó o mapa Como é que tá Tudo escuro Não dá nem tempo de comer o cogumelo Cadê? Ó, mais um Os cogumelos azuis Nossa, bora Lá tem mais um Meu, essa foi lendária De longe Essa foi das boas Ah, vou de ir, né Vamos embora Eu gosto mais de carro O carro dá pra atropelar os outros, né A moto também dá Mas é um pouco mais Mais ruim Acho que também é mais fácil levar tiro, né Esse também é outro problema Vamos embora Cadê? Cadê? Acho que lá na frente tem alguém Acho que lá na frente tem alguém O cara tá de carro também Vamos embora Ah, acabamos morrendo, né Mas chegamos até aqui Se você gostou Se conseguiu se divertir, né Se inscreve no canal Deixa seu like E até a próxima Forte abraço Tchau 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 Tchau